Música Música Abre o celular! Música 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 Abertura 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 Boa noite galera Boa noite galera É isso aí tudo eu sou que cai a você Música 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 O que é isso? Eu vou ensinar vocês a sair. O que é isso? Eu vou ensinar vocês a sair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ouvir dizer que não é jegue. É Leonardo. É o que? Eu não entendi. Eu quero que tenha elto! Jeumento a fó. Jovem D jungle. Sai, 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 sai! Ho ho, ho ho! Vai, deixa então! Vai pra queira. Ého mesmo que não pode. Para a né raisinga, você não vai acontecer nenhum. Vai vão, damn Huge. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?